Música Paciente moros mental Ruanuluresin tenta atu o o an Durante Fulanrua, hoje de setembro e de outubro, o Hospital Nacional atende paciente a condição moros mental atu o satresin, hoje de paciente hiracné e Ruanuluresin tenta atu o o an. Tu ir cefe do departamento, psiquiatria, hospital nacional, paciente moros mental atu o atendimento, maioria reta depressão, tampa problema pessoal. Caso barra glico anu tenta o o an, né, e tu ir a minha serviço, né, ia, tem que mais luz e emergência. Depois emergência, depois a minha médico, se ira, né, o on-call, pois uma com barra e emergência, pode ter que atu o paciente, né, mais o o an, né, tampa saída. Dala ruma, malo, 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 remoratjunticos, malo, 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 táratenica coroctaline, metilocicênica coroctaline, metilocicênica coroctaline, tem que ir a problema ruma, dala ruma, loritúdica torro, remorou. Caso barra glico, dala ruma, ser remai, remorou, né, e eu tenho a dosis. Dala ruma, 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 paracetamol, ibuprofença, barra glico. Tu irdados, né, o Hospital Nacional Resista, o si fulano zanero do outubro tina, né, e a paciente moros mental rio unida atusatresin, no husi número, né, paciente atusruaresin, baixa e hospital nacional. No paciente moros mental irak, né, maioria hoedade zoven, no barra glico, husi, município, Baucau. Santina de Jesus, Tomás Suárez, Jemen.